...do Adriano Evangelista, vamos lá. É um debate online, né? Ah, importante. 94 anos do Fogo das Guaribas e a saga de Chico Chicote, nossa. É, tá aí. Era um evento que, aliás, é um evento que é realizado pela Prefeitura de Brejo, através da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos, tem parceria com a Prefeitura de Porteiras também, através do Departamento Municipal de Cultura. E a gente está realizando essa live temática, sobre os 94 anos desse episódio histórico, chamado Fogo das Guaribas. O evento, ele será online e acontecerá no dia 1º de fevereiro, às 18h30, transmitido pelas redes sociais da Secretaria de Cultura, Turismo e Eventos de Brejo Santo. Esse evento vai contar com a participação de pessoas de peso, pesquisadores de peso, como é o caso do Bruno Iacubi e do pesquisador Roberto Júnior. Lembrando que esse evento, Vandinho, era para acontecer de forma presencial. Estava tudo organizado, programado, mas, infelizmente, a pandemia não vai permitir. Então, é mais um evento que nós vamos realizar. Nós não, né? Que a gente está só divulgando. Que as secretarias, que as cidades, né? Estão realizando de forma virtual, conforme de levar até as pessoas que estão distantes. Esse evento, essa informação, não deixa de ser um fato histórico, muito importante aqui para a nossa região. A Adriana Evangelista está trazendo novidades para a gente. Verdade, a gente ainda terá um pouco de tempo para poder divulgar aqui no programa. Se era adverso, vamos continuar fazendo isso.